Esse rapaz que vem aí faz parte da nossa história da música. Vem pra cá, João Viola Brasil! Sucesso, sempre sucesso! Sucesso! Aqui só toca sucesso! Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo. Pelo rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus. Mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus. Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo. Pelo rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus. Mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus. Programa Festa Popular Vou pensar mais? Vamos, é, vou a pensamento. Pensamento, vamos lá. Vou a pensamento. João Viola e eu volto já, não saia daí. Na sequência tem é mala ou não é mala, tem Marquinhos, tem Carlos Mendes e muito mais. Voa, voa, voa pensamento, traz de volta os momentos que o tempo não desfaz. Voa, voa, voa pensamento, traz de volta os momentos que não me esqueço jamais. Felicidade Felicidade me deixou e foi embora, o que faço agora? A saudade não tem fim. Felicidade onde anda o meu sorriso? Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade Sucesso, sempre sucesso. Voa, pensamento, voa, quero curtir numa boa, esquecer aquele adeus. Voa, pensamento, voa, deixa eu sorrindo à toa, pelo menos nos sonhos meus. Felicidade 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 me deixou e foi embora, o que faço agora? A saudade não tem fim. Felicidade Onde anda o meu sorriso? Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Foi, sim, sim Aqui só toca sucesso! Aqui só toca sucesso! Programa FESTA POPPULAR Voa, pensamento voa Quero curtir numa boa Esquecer aquele adeus Voa, pensamento voa Deixa eu sorrindo à toa Pelo menos nos sonhos meus Aplausos